Se eu conseguir também. Aparece alguma coisa pessoal sua, professor? Tipo um WhatsApp. É, não era o que eu queria. Agora está aparecendo ou não? Livramento condicional? Foi. Agora foi. Agora foi? Está aparecendo para vocês? Isso, está sim. Legal pessoal. Então vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre dois temas de novo. Que não tem muita relação um com o outro. Apesar de ambos terem em comum o fato de estarem ligados à questão das penas. Eles não têm tanto a ver um com o outro. Nós vamos falar hoje então de livramento condicional e nós vamos falar de medidas de segurança. Está bem? Livramento condicional e medidas de segurança. Um segundo só. Vamos atender o João aqui. Diga João. 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 Desculpe. Voltando. Então nós vamos falar de livramento condicional e depois na segunda parte da aula nós vamos falar de medidas de segurança. Ok? Medidas de segurança. Ok. Livramento condicional. Ele... Vocês já vão pelo próprio nome do instituto. Eu creio que alguns de vocês já estejam imaginando o que ele quer dizer, né? O que é o livramento condicional. O livramento condicional é um instituto muito famoso, principalmente nos Estados Unidos. Nós vemos bastante em filmes, em séries, quando o indivíduo está em condicional. Nos filmes e séries americanos, muitas vezes o indivíduo que está em condicional até menciona que ele tem um agente da condicional. Vocês já viram isso? Que acompanha... Ele tem algumas obrigações para cumprir com esse agente da condicional, que vez ou outra o visita, vê como ele está indo, não é isso? Para que ele permaneça em liberdade, né? Ele cumpriu um período da pena, uma etapa da pena, privativa de liberdade, né? E aí ele ganha essa liberdade, mesmo antes de terminar de cumprir aquele tempo de pena que ele deveria. Então, o sujeito é condenado, vamos dizer, a 10 anos de prisão, né? 10 anos de reclusão. E aí, ele cumpre um determinado tempo dessa pena. Nós vamos observar aqui, nós vamos ver quais são esses tempos, quais são esses prazos. Mas, fundamentalmente, na essência, ele cumpre um período, né? Que é um requisito de ordem objetiva, né? Matemática, contagem de tempo. E se ele tiver preenchido também alguns requisitos subjetivos, né? De caráter pessoal dele, né? De comportamento, por exemplo. Aí ele ganha esse benefício, livramento condicional. Portanto, é um benefício que o indivíduo condenado, o chamado reeducando, como se fala hoje em dia. O indivíduo condenado, está cumprindo pena, é um benefício que ele tem, tá? Então, esse é o conceito. É um benefício na fase do cumprimento da pena. É um benefício na fase do cumprimento da pena. E que consiste aí na possibilidade do condenado, ou do reeducando, como se fala algumas vezes, de ele, desse reeducando, desse condenado a uma pena privativa de liberdade, a uma pena privativa de liberdade, ele receber essa liberdade antes mesmo do fim do cumprimento daquela pena. Tá certo? Então, o primeiro requisito de todos que a gente vê aí, que a gente tem que analisar para o Instituto do Livramento Condicional, é que só faz sentido nós falarmos em livramento condicional se o indivíduo estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Se ele tiver sido condenado a uma pena privativa de liberdade. Se a pena dele foi exclusivamente de multa, não há se falar em livramento condicional. Concorda? Isso é intuitivo, porque o livramento é a concessão da liberdade para quem, portanto, está privado da sua liberdade. Então, quem foi condenado a apenas uma pena de multa, não há se falar em livramento condicional, né? Não é desconto condicional da multa. É o livramento condicional. Só faz sentido para o indivíduo que está preso. Da mesma forma, o indivíduo que foi condenado a uma pena privativa de liberdade, mas teve essa pena substituída. Lembra dessa possibilidade? O indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, mas ele teve essa pena substituída por uma restritiva de direitos, não é? Uma restritiva de direitos, seja aí a prestação de serviço à comunidade, seja a prestação pecuniária, seja a limitação de final de semana. Esse indivíduo não está com a liberdade dele cerceada, né? Ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, mas ele teve essa pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos. Vocês lembram quais eram os requisitos para essa substituição? Quando é que o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Muito bem. Lá na dosimetria da pena, o juiz fundamentou a sentença, chegou à conclusão que o indivíduo é culpado realmente, que ele realmente praticou aquele crime, o juiz fundamenta isso, explica na sentença, tim-tim por tim-tim, por que aquele indivíduo é culpado e deve ser condenado. E depois que o juiz chega a essa conclusão, que ele vai ser condenado, e explicita isso na sentença, o juiz passa a dosar a pena. É, deixa lá, João. E o juiz passa a dosar a pena. E o juiz vai dosar a pena pela primeira fase, pela segunda e pela terceira, vocês se lembram, ele vai passar por essas três fases da dosimetria, primeira fase, pena-base, pena-base fixada ali entre o mínimo e máximo, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais, depois o juiz vai para as agravantes e atenuantes genéricas, que estão ali entre o 61 e o 66, mas ainda assim ele não pode nem ficar abaixo do mínimo, nem acima do máximo, depois o juiz vai para a terceira fase, as causas de aumento ou causas de diminuição, podendo, nesse caso, ficar abaixo do mínimo ou acima do máximo, ou acima do máximo, abaixo do mínimo ou acima do máximo, aplicando as causas de aumento ou de diminuição, que são aquelas frações de pena que a gente vê. E aí, terminada essa pena, o juiz chegou a um determinado montante, chegou a um determinado montante da pena. Se ele verificar que a pena não supera 4 anos, ora, 4 anos, talvez ele possa substituir, então, essa pena de reclusão ou de detenção, que ele está aplicando pelo sujeito, se ficou abaixo de 4 anos, ou melhor, se não ficou maior que 4 anos, até o limite de 4 anos, o juiz talvez possa substituir por uma restritiva de direitos, por uma restritiva de direitos, certo? Mas não basta que a pena tenha ficado no limite de 4 anos. O juiz também vai ver, vai ter que analisar se o indivíduo praticou esse crime com violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, não pode substituir, não pode substituir. Vai ter que ser realmente a privativa de liberdade. Mas o juiz vê lá que, além de não ter superado 4 anos, o crime não foi praticado com violência nem grave ameaça. Opa, então pode substituir. O que mais? Ah, o indivíduo não pode ser reincidente em crime doloso. Se for reincidente em crime doloso, também não pode substituir. Mas e se for reincidente em crime doloso, mas não for reincidente específico, Gabriel? Opa, é mais uma exceção. É exceção dentro da exceção. Aí pode. Então, a pena não superou 4 anos. A pena não superou 4 anos. O indivíduo não é reincidente em crime doloso. Ou, se for reincidente em crime doloso, ele não é reincidente específico. E aí o juiz vê que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. E as circunstâncias do artigo 59, sempre ali, sempre elas sendo analisadas, as circunstâncias judiciais, acabaram sendo até favoráveis ali para o indivíduo. Elas não estão muito negativas para o lado dele. O que o juiz vai fazer? O juiz vai substituir, então, essa pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Está bem? Uma privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Está bem? Ou, eventualmente, até por duas restritivas de direitos. Até por duas restritivas de direitos. Quais são elas? A prestação de serviços à comunidade, a prestação pecuniária, que é o pagamento de um valor, pagamento de um valor à vítima ou seus familiares. Ou, na falta da vítima ou dos seus familiares, alguma entidade beneficente. E se o sujeito não pagar a prestação pecuniária? Ora, se ele não pagar a prestação pecuniária, o que acontece? Ele perde o direito a essa substituição. Lembra? A condenação original dele tinha sido a uma privativa de liberdade que o juiz substituiu pela restritiva de direito. Se ele não está a fim de cumprir a restritiva de direito, o que acontece? Ui, volta. Ele torna para a privação de liberdade. Ele torna para a privação de liberdade. Então, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos. Muito bem. Então, fizemos aí uma breve recapitulação. A gente só vai falar de livramento condicional quando não houve essa substituição, certo? Quando não houve essa substituição da pena privativa de liberdade. Quando o indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade e ele está lá cumprindo essa pena privativa de liberdade. Seja no regime fechado, seja no regime semiaberto, seja no regime aberto. Por que o regime aberto? Mesmo sendo um regime extremamente leniente hoje em dia para o indivíduo, à medida que, conforme nós já conversamos, não existe a casa do albergado para o indivíduo se recolher à noite, idealmente, o regime aberto, o indivíduo deveria trabalhar no período diurno e à noite se recolher num estabelecimento chamado casa do albergado, não ir para a casa dele. Mas hoje em dia isso não acontece, aliás, nunca aconteceu. Essas casas do albergado nunca foram construídas. Então, o regime aberto acaba se transformando em um regime de prisão domiciliar. O indivíduo trabalha na rua durante o dia e à noite deve se recolher na sua casa, como todos nós fazemos. não muda nada para ele praticamente. O indivíduo trabalha de dia e à noite vai para casa com um agravante. A gente nem é capaz de fiscalizar se ele foi para casa mesmo ou se ele foi para o bar, porque não existem tornozeleiras eletrônicas disponíveis para todo mundo. A gente ouve falar da tornozeleira eletrônica. Isso acaba acontecendo, infelizmente, para alguns crimes de maior notoriedade, outros na justiça federal, na nossa justiça estadual, não só de São Paulo, como da maioria absoluta dos estados, não há disponibilidade de tornozeleiras eletrônicas para todos os... as pessoas no regime que estão aí no regime aberto ou que estão... que foram liberadas como condição de não ficar preso temporariamente, aí foi liberada para não ficar presa preventivamente, ainda está respondendo ao processo, aí recebe lá a tornozeleira. Tem um complicador na tornozeleira que não é só o preço da tornozeleira, viu, pessoal? de comprar a tornozeleira, porque não compra mais, então, não é só comprar a tornozeleira e instalar a tornozeleira na pessoa. Existe uma questão de monitoramento, né? Existe uma central que monitora depois essa... essa... o indivíduo com a tornozeleira eletrônica, como se fosse um GPS, né? Imaginem uma situação assim, como se fosse um... um mapa de tráfego aéreo de aviões, já viram? E aí, então, tem uma central que fica monitorando. Então, você precisa não só comprar ali o pequeno equipamento ali e aplicar a tornozeleira, você tem toda uma instalação por trás disso e pessoas que devem ficar monitorando para onde aquele indivíduo que está com a tornozeleira está indo, né? Se ele está ali respeitando a comarca, se ele está indo embora do Brasil, né? Se ele quebrou a tornozeleira, isso vai apitar em algum lugar, né? Em determinada oportunidade, eu tive a chance de não estabelecimento prisional aqui de São Paulo, se não me engano, era ali em Hortolândia. Acompanhar esse monitoramento dos presos que estavam no semiaberto e alguns que trabalhavam fora, né? Eles estavam no semiaberto, trabalhando fora, em lugares conveniados, fora do estabelecimento prisional e à noite eles se recolhiam em determinado horário antes ainda da noite, ao cair da tarde, eles se recolhiam de volta ao estabelecimento prisional. Veja só, é o regime semiaberto que eu estou falando e na se assemelha mais à previsão do código do que seria o próprio aberto, né? Percebem? Então, o indivíduo está lá no semiaberto, na previsão do código o indivíduo vai trabalhar lá dentro mesmo do estabelecimento, na colônia industrial ou agrícola, não sei se vocês recordam, no semiaberto, o indivíduo trabalha numa colônia industrial ou agrícola, né? Mas nem todos os estabelecimentos de semiaberto dessas colônias têm emprego, têm atividades para todo mundo lá dentro. Então, alguns trabalham, acabam trabalhando lá fora também, nas imediações, né? E depois recolhem à noite para dormir. Veja que essa situação que eu estou falando acaba se assemelhando até do que seria o ideal do regime aberto, né? Que o indivíduo vai, trabalha de dia em algum lugar onde ele quiser e à noite se recolhe. Mas, enfim, eu estava acompanhando lá nesse estabelecimento prisional, existe ali uma central com monitores e profissionais que ficam olhando ali onde estão os presos, né? E fica ali como se fosse um GPS, um Waze ali em cada tornozeleirinha ali. Tem um mapa e um profissional que está monitorando fica vendo onde está cada um. Então, talvez esse seja aí, especulo eu, imagino eu, um grande complicador para essa universalização do uso da tornozeleira. Não basta simplesmente comprar a tornozeleira, tá? Há uma central para acompanhar o uso dessa tornozeleira, para monitorar o indivíduo que está aí, entre aspas, com o perdão da brincadeira, tornozelado. Tá bem? Muito bem. Então, livramento condicional, o indivíduo tem que estar cumprindo pena privativa de liberdade, seja no regime fechado, seja no semiaberto, seja no aberto, tá? Porque o aberto, como nós já falamos, é extremamente leniente por não termos casa do albergado, mas ainda assim é considerado uma pena privativa de liberdade, mesmo que ele esteja no aberto, ele não terminou de cumprir a pena dele quando ele está no aberto, ok? Isso é uma diferenciação importante. Ir para o regime aberto não é a mesma coisa que o livramento condicional, tá bem? Ir para o regime aberto não é a mesma coisa que o livramento condicional, tá? Então, livramento condicional é um instituto, progressão de regime é outro. O indivíduo no regime aberto, ele progrediu de regime, né? Ele estava no fechado, depois ele foi para o semiaberto, depois ele foi para o aberto, tá? É um instituto de progressão de regime que nós já vimos umas quatro ou cinco aulas lá atrás. tá bem? Ou às vezes já foi fixado o regime aberto para ele de cara, lembra? Lembram? Dentro daquelas condições que nós temos para fixar o regime, lembra? De a pena até quatro anos, pena entre quatro e oito, pena acima de oito, reincidente ou não reincidente, 59 favorável, lembra? As maneiras que a gente tem para escolher o regime inicial. Então, o regime aberto, o indivíduo já começou cumprindo no regime aberto ou ele progrediu de regime até o aberto. Mas, mesmo sendo um regime extremamente leniente, no meu entender, extremamente flexível, né? Ele já não está preso, na verdade, isso, em tese, o regime aberto, em tese, ainda é considerado um cumprimento de pena, tá? Ele ainda está, mesmo que no aberto, em tese, no cumprimento de uma pena privativa de liberdade, tá? Portanto, o livramento condicional não se confunde com o regime aberto. O livramento condicional não é progressão de regime, é a possibilidade do indivíduo condenado a uma pena privativa de liberdade, portanto, mesmo que ele esteja no aberto ou tenha progredido para o aberto, ele receber um outro benefício ainda, melhor ainda, né? E ir para o livramento condicional, não ter que cumprir o resto da pena, tá bom? Não ter que cumprir o resto da pena. E quais são esses requisitos finalmente, Gabriel? Vamos lá, vamos antes falar desses requisitos objetivos, tá? Requisitos objetivos, sempre quando eu falo, eu estou falando de requisitos mensuráveis, né? Ali, matematicamente, não há o que discutir, não é questão de opinião, não é questão de posicionamento, não é questão de visão de um ou de outro, né? Não varia de réu para réu, né? É matemático, é contagem de tempo. Muito bem, o indivíduo tem que ter sido condenado a uma pena de pelo menos dois anos, né? Se a pena foi menor que dois anos, não há se falar em livramento condicional. Por quê? Porque a pena já foi suficientemente pequena, né? Já foi bastante baixa ali, ele ainda não vai ter que cumprir o resto, se ele cumprir uma parte, né? Então, a pena tem que ter sido de no mínimo dois anos, tá bom? No mínimo dois anos. Muito bem. Para essas pessoas em relação às quais a pena foi maior que dois anos, muito bem, ele vai ter direito ao livramento condicional. Se ele cumprir, estou avançando aqui, tá? Estou avançando aqui. Se ele cumprir pelo menos um terço da pena, se ele não for reincidente em crime doloso e ele não tiver maus antecedentes, ele tem que cumprir um terço da pena. Vocês lembram a regra geral do livramento da progressão de regime? Progressão de regime, o indivíduo tinha que cumprir um sexto, vocês lembram? Um cestinho só, ele já passa do regime fechado para o semiaberto, mais um cestinho, ele já passa do semiaberto para o aberto, tá bom? Um sexto, tá? Mesmo que ele seja reincidente, mesmo que ele seja reincidente, ainda que ele seja reincidente, só um sexto da pena já basta para ele. A situação só muda ali na progressão de regime quando é idiondo, lembram? Se for idiondo, ele tem que cumprir dois quintos para progredir de regime. E se ele for reincidente em idiondo, três quintos, tá bem? Olha como os requisitos, prestem atenção nisso, eu vou fazer um quadro comparativo lá no final, os requisitos da progressão de regime são bem mais leves, são bem mais rápidos, mesmo que ele seja reincidente, ele precisa cumprir só um quinto, enquanto aqui para o livramento condicional, ele precisa cumprir um terço da pena, e um terço se ele não for reincidente, não tiver maus antecedentes, né? E se ele for reincidente, Gabriel, ou tiver maus antecedentes, poxa, aí ele precisa cumprir, ó, metade, aí ele precisa cumprir metade, né? E para progressão de regime? Continuaria sendo um sexto só que ele precisa cumprir para progredir de regime, só um sexto, ele já progrede de regime. E se for hediondo? Ele precisa cumprir dois terços se for hediondo, se for hediondo, ele precisa cumprir dois terços para obter o livramento condicional, o livramento condicional. Se fosse hediondo, ele precisaria cumprir dois quintos, dois quintos, ó, continua sendo mais difícil para obter o livramento condicional do que para obter a progressão de regime. Só com dois quintos ele cumpre, ele já cumpre o requisito para progressão de regime. Então, ele, com dois terços, ele precisaria para o livramento condicional. E se ele for reincidente em hediondo? Se ele for reincidente em hediondo, não cabe, é impossível, é proibida o livramento condicional. Se ele for reincidente em hediondo. Então, está aqui, vamos ler rapidamente tudo de novo. Se ele for livramento condicional, tá? Livramento condicional, um terço da pena se ele não for reincidente e não tiver maus antecedentes. Metade da pena se ele for reincidente ou tiver maus antecedentes. dois terços da pena se o crime foi hediondo. E se ele for reincidente em hediondo, não tem livramento condicional. Não tem livramento condicional. Tá bom? Resultado disso na prática, resultado disso na prática, como alguns de vocês já devem ter percebido, é que o livramento condicional acaba sendo um instituto que cai em desuso, que caiu em desuso, é muito pouco usado. Por que, Gabriel? Mas por que? Eu não estou entendendo. Ora, porque veja que o indivíduo vai ter que cumprir, digamos que ele tenha sido condenado no regime fechado a 15 anos de reclusão. 15 anos de reclusão no regime fechado. 18, melhor. Vai facilitar o meu cálculo. O indivíduo foi condenado a 18 anos de reclusão no regime fechado. Muito bem. Quando que ele vai obter o requisito para o livramento condicional? Ele tem que cumprir um sexto da pena. Ele tem que cumprir pelo menos seis anos. Ok? Seis anos ele teria que cumprir para obter o livramento condicional. Agora, digamos, vamos pensar na progressão de regime. Quanto que ele tem que cumprir? Um sexto. Então, ele vai cumprir um sexto para ele ir do fechado para o semiaberto. Quanto é um sexto de 18? Um sexto de 18? Quem me ajuda aí? Quem que é bom de matemática? Não é três, professor? Três? Isso. Ele vai cumprir três anos. Obrigado, Marcelo. Ele vai cumprir três anos. Aí, ele foi do fechado para o semiaberto. E para ele do semiaberto para o aberto? Mais um sexto. Ora, então serão mais três anos? Aí, dá no mesmo, né? Seis anos para o livramento condicional. Lembram? Guardou numa caixinha o livramento condicional. Quanto é? Um terço de 18 anos. Um terço de 18 anos. Ele vai cumprir seis anos. para o livramento condicional. E obtém o livramento condicional. Agora, vamos ver a progressão de regime. É um sexto. Um sexto da pena. Ele vai cumprir três anos para ir do fechado para o semiaberto. E depois, mais um sexto para ir do aberto para o semiaberto. Ora, não vai dar no mesmo? Não, não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque ele cumpriu um sexto para ir do fechado para o semiaberto. E depois ele vai cumprir outro sexto para ir do semiaberto para o aberto. Mas esse outro sexto que ele vai cumprir para ir do semiaberto para o aberto não é calculado com base nos 18 anos mais. É calculado com base na pena que faltava. É calculado com base em 15 anos. Na pena que faltava. Portanto, vai dar menos tempo que seis anos. Ele vai conseguir chegar no aberto antes do livramento condicional. E o aberto, nós já conversamos, é um regime extremamente leniente. Então, o livramento condicional em tese ainda existe, em tese pode existir, por quê? Como eu falei, ele não se confunde com o livramento condicional, são institutos diferentes, portanto, em tese ele pode até ser aplicado para o regime aberto, o indivíduo poderia ainda continuar cumprindo pena lá no regime aberto e obter o livramento condicional, muito bem, isso pode acontecer, mas na prática é algo até que o próprio reeducando, o próprio condenado até deixa de almejar, deixa de se preocupar, por quê? Porque ele já está no aberto que na prática vai dar no mesmo, vocês concordam comigo que na prática vai dar no mesmo? Uma vez que não existe casa do albergado, ele trabalha na rua e dorme na casa dele e ninguém nem fiscaliza se ele está dormindo na casa dele ou não, no fundo, no fundo, na prática, embora em tese não, embora em tese não, na prática, quando o sujeito progride para o regime aberto, ele já obteve a liberdade, ele já está num regime aí, ele já está cumprindo pena de uma forma tão benéfica quanto se ele tivesse obtido o livramento condicional, tá bem? Eu não sei se eu consegui ser claro aí na conta de matemática, mas fixem pelo menos essa conclusão de que o indivíduo consegue hoje, pela forma como a nossa legislação ficou redigida, ele consegue atingir o regime aberto cumprindo um sexto para ir do fechado para o semi e depois cumprindo mais um sexto para ir do semi para o aberto, ele consegue ele consegue chegar no regime aberto mais rápido do que ele ele chega no livramento condicional, né? Então, o livramento condicional acabou perdendo bastante da sua importância, né? Bastante da sua relevância. E isso mesmo se ele for reincidente. Então, você imagina no livramento condicional se o sujeito for reincidente teria que ser metade e o indivíduo cumprindo um sexto do total depois mais um sexto do que restava, né? Que, portanto, um sexto do total para ir do fechado para o semi e depois um sexto do que resta para ir do semi para o aberto é menos do que dois sextos. É menos do que dois sextos. Portanto, é menos que um terço, né? Isso, se a gente estiver falando de gente primária, se o sujeito for reincidente ou tiver maus antecedentes, a regra para progressão de regime continua igual para ele. E para o livramento foi para metade, ó. O sujeito teria, ele já vai estar há muito tempo no regime aberto, vai estar muito tempo no regime aberto antes de que ele pudesse obter aí o livramento condicional, cumprir metade da pena se ele for reincidente doloso, certo? E se ele for reincidente? E se o crime for hediondo? Mesma coisa, ele vai conseguir em dois quintos da pena, ele vai progredir de regime e depois progredir de novo dois quintos e depois mais dois quintos do que restava enquanto no cumprimento do livramento condicional se for crime hediondo, dois terços da pena. Então, por essas razões, pelo fato dos condenados aí, dos reeducandos com bom comportamento conseguirem sempre chegar progredir de regime do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto com mais velocidade do que se conseguiria o livramento condicional, o livramento condicional acabou aí perdendo um pouco de sua importância, tá bom? Mas, de qualquer forma, o Instituto existe e ele não se confunde, vocês têm que saber que ele existe e ele não se confunde com a progressão de regime, os requisitos principalmente objetivos aqui, que a gente está vendo os percentuais de cumprimento de pena têm que ser um pouco diferentes, tá bem? Muito bem. E os requisitos subjetivos, hein? Para ele ter direito ao livramento condicional. Quais são os requisitos subjetivos que ele tem que ter cumprido aí? Subjetivos, além desse tempo de pena, para ele ter direito ao livramento condicional. Olha, ele precisa, o indivíduo precisa ter reparado o dano, salvo se for impossível, então ele precisa ter reparado o dano, salvo se for impossível. Ele precisa ter tido um comportamento satisfatório durante a execução da pena. Nesse ponto, a gente lembra também da progressão de regime, ele também precisa disso, lembram? Bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do presídio, lembram disso? para a progressão de regime. Então, ele precisa ter reparado o dano, salvo se for impossível, ele precisa ter tido um comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom comportamento carcerário, ele precisa ter bom desempenho no trabalho, se ele já teve a oportunidade de trabalhar lá dentro do estabelecimento, se isso não foi oferecido para ele, não vai poder ser medido, mas se já foi oferecido essa oportunidade de trabalhar, por exemplo, se ele estava já no semiaberto, ele tem que ter bom desempenho no trabalho e ele tem que ter aptidão para trabalhar honestamente na rua, tá bom? Então, esses são os requisitos subjetivos para que, em conjunto com o cumprimento dos requisitos objetivos, que é o tempo de cumprimento da pena, se conceda o livramento condicional para o indivíduo condenado. O que mais? Só isso? Só isso, Gabriel? Não, tem um outro requisito que é alternativo, que não é obrigatório, que o juiz pode exigir ou não, o juiz pode exigir ou não. Nos crimes violentos ou praticados com grave ameaça, o juiz pode, não é obrigado, o juiz pode, além de tudo, exigir também o exame criminológico, que está escrito aí na tela de vocês, é um exame de constatação da periculosidade do agente, se permanece, se ele é um indivíduo aí com alta probabilidade de voltar a praticar um crime violento. Esse exame criminológico, o juiz pode pedir ou não no caso dos criminosos violentos, ou que praticaram um crime com grave ameaça. Não é obrigatório, mas o juiz pode pedir esse requisito também, tá bom? E aí, dependendo do resultado dessa análise subjetiva que está aqui, que eu estou iluminando aqui agora para vocês, que eu marquei em cinza, né? Aptidão para trabalho honesto na rua, já mostrou que é uma pessoa que consegue trabalhar, comportamento satisfatório durante a execução da pena, testado pelo diretor do presídio, exame criminológico positivo, se ele praticou um crime com violência ou grave ameaça, ter reparado o dano, salvo se for impossível, se ele cumprir aqueles requisitos objetivos também, esses subjetivos e aqueles objetivos também, que é o tempo que eu mencionei lá em cima no começo da aula, o sujeito vai ter direito ao livramento condicional e ele vai para a rua, tá bom? Ele vai para a rua, tá certo? E o que que ele vai ter que fazer na rua? E aí acabou, liberou? Gabriel, é como se não precisa fazer mais nada? Você mencionou no começo da aula que esse instituto é muito usado lá nos Estados Unidos, a gente vê até em filme, não sei se já viram em filmes, em séries, tem o agente da condicional, é a condicional, a gente fala nos filmes, que de vez em quando visita, monitora ali o indivíduo que está em liberdade condicional, que recebeu o livramento condicional, e aqui no Brasil tem isso, esse agente da condicional? Não, não tem, não tem esse agente da condicional, então o cara não precisa fazer nada, liberou, liberou geral, isso não, existe algumas condições, embora nós não tenhamos a estrutura para ter agentes de condicional aí, monitorando de perto a atividade do indivíduo que recebeu o livramento, existem algumas condições que o beneficiado com o livramento tem que cumprir, quais são essas condições? Vamos ver aqui, está na tela de vocês, essas condições estão na lei de execução penal, é a LEP, sempre que vocês ouvirem essa sigla LEP, a gente está falando da lei de execução penal, quem quiser anota aí, a lei 7.210 de 1984, a lei de execução penal, artigo 131 e seguintes da lei de execução penal, são os artigos que tratam ali mais detalhadamente que o código penal sobre o livramento condicional, eu mencionei lá em cima, livramento condicional está no artigo 83 do código penal, vejam aí, estou iluminando aqui, mas de uma forma muito singela, tá? De uma forma pouco detalhada, aí depois, no artigo 83 do código penal, aí depois, nos 131 seguintes da lei de execução penal, existe um detalhamento maior, tá? e é lá na LEP, na lei de execução penal, que nós observamos as condições que o beneficiado tem que cumprir, muito bem, então ele preenche os requisitos subjetivos para obtenção do livramento, os requisitos subjetivos para obtenção do livramento, nós já vimos, preenche os requisitos objetivos, né, de tempo, de tempo de cumprimento para obtenção do benefício e obteve o benefício e foi para a rua, tá bom? Antes do término do cumprimento da pena e ele foi para a rua, tá bom? Faltava ainda algum tempo de pena para cumprir, mas ele obteve o benefício do livramento condicional e foi para a rua e ele está lá na rua. O que ele vai ter que fazer, então? O que ele tem que fazer? Vemos aí no artigo 132 quais são as condições que ele tem que cumprir. Ele tem que obter trabalho, tá? Ele tem um prazo razoável para obter trabalho. Se ele não começar a trabalhar, esse benefício do livramento condicional pode ser revogado e ele ter que voltar ao estabelecimento prisional, ok? Então ele tem um prazo para obter trabalho. Isso é o que está na letra da lei, de forma ali, seca, direta, tá? Agora, nós estamos no Brasil, né, meus amigos? Nós não temos pleno emprego aqui no Brasil, correto? Muitas vezes o indivíduo não consegue obter emprego não é porque ele não quer, não é porque ele não está batalhando pelo emprego, é porque o desemprego está graçando, né? Não está conseguindo obter emprego, tá bom? Então, o juiz, nesse caso, ele tem que atentar para essa circunstância, né? a maioria da doutrina e da jurisprudência concordam de que na análise desse requisito aí da letra A, desta condição da letra A do parágrafo primeiro do artigo 132, isto é, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável, né? Trabalhar tem que ser analisado dentro das condições socioeconômicas do Brasil, né? Então, não trabalhar, não obter o emprego só vai prejudicar o indivíduo, o beneficiado e fazê-lo voltar à prisão se ele não obteve emprego porque ele não quis, né? Porque ele tinha condições e não quis, não foi atrás, não procurou, né? Se ele está procurando, se ele procurou e não conseguiu por conta do desemprego no país, ele não deve ser punido, aí, com a revogação do benefício do livramento condicional, né? Que o faria voltar para a prisão, tá bem, pessoal? Então, temos que analisar essa letra A aí com parcimônia, né? Com humanidade aí, com cuidado e atento às circunstâncias do país, tá? Mas, muito bem, então ele tem que obter trabalho, tá? Ele tendo condição para trabalhar, ele tem que obter trabalho, ele tem que tentar, pelo menos, obter trabalho, tá bom? Tem que tentar obter trabalho, se ele não conseguir obter trabalho, não pode ser por culpa dele, né? Não pode ser por vagabundagem dele mesmo, tá bom? Senão o benefício é revogado. E o que mais que ele tem que fazer? Além de tentar obter trabalho, ele tem que comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação, periodicamente informar ao juiz que ele está fazendo. Então, não vai ter um agente da condicional que vai lá, faz uma visita na casa, que nem a gente vê em filmes americanos, né? É o próprio indivíduo que vai ter que ter essa responsabilidade de ir periodicamente, vão ter datas marcadas, tá bom? O juiz vai marcar a data pra ele ir lá no fórum informar periodicamente ao juiz o que ele está fazendo. E o que que acontece na prática, Gabriel? Ele bate lá na sala do juiz e fala ô, você tá bom? Lembra de mim? Eu, então, essa semana tô fazendo tal coisa? Não, não é assim que acontece. Na prática, na prática, ele vai até o fórum, né? O fórum da região onde ele estiver morando, o fórum da região onde ele estiver morando, né? E ele vai pegar uma fila lá no cartório judicial, lá no ofício judicial. Todo fórum tem o cartório, né? O cartório criminal, o cartório... Não tem cartório de registro civil de pessoas que a gente obtém ali a nossa certidão de nascimento, certidão de casamento. Tem o cartório de registro de imóveis, né? E tem, nos fóruns, tem os cartórios judiciais também. Tem o cartório civil, o cartório criminal, né? E o cartório da infância e juventude e assim por diante, né? Que é onde trabalham ali os funcionários, os escreventes, né? Do juiz que ajudam o juiz e o poder judiciário. Eles são responsáveis aí por toda a movimentação da máquina judiciária, né? Os nossos aí importantíssimos, indispensáveis funcionários. Eles trabalham num lugar chamado cartório, né? que fica lá no fórum, tá? Então, o indivíduo vai lá, vai pegar uma filinha lá no cartório, né? E, chegada a vez dele, ele vai assinar uma carteirinha que vai ter pra ele lá no fórum, tá bom? Ele vai assinar a carteirinha. Na prática, é isso, comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. Ele vai assinar a carteirinha, tá bom? E não mudar de território da comarca sem avisar o juízo, tá bom? Ele tem que avisar antes. Se ele for mudar, ele tem que avisar antes. Mas por que isso, hein? Ora, porque daí, se ele precisar mudar, o juiz vai mudar, o juiz da execução vai mandar a execução pra ele, dele pra cidade onde ele for morar. Então, o indivíduo recebeu o livramento condicional, o indivíduo estava cumprindo pena lá em Hortolândia, certo? Estava cumprindo pena lá em Hortolândia, muito bem? E aí, o juiz lá de Hortolândia lá do estabelecimento prisional de Hortolândia concedeu o livramento condicional pro sujeito. Então, concedeu o livramento condicional e o sujeito, ao sair do estabelecimento prisional lá em Hortolândia, ele declara, ele tem que declarar a residência dele. Onde ele vai morar? Ele tá saindo da cadeia, perdão, mato falho, ele tá saindo do estabelecimento prisional e tem que declarar onde ele vai morar. Ele vai virar e vai falar, olha, eu vou morar lá em, eu vou morar lá em Taboão da Serra, né? Morar em Taboão da Serra. Muito bem. Pode ir, meu filho. O juiz de Hortolândia, da execução criminal lá de Hortolândia, vai fazer o quê? Vai mandar a execução criminal desse sujeito para Taboão da Serra. Para Taboão da Serra. E aí, esse indivíduo vai ter que comparecer periodicamente, ele vai ter que ficar viajando lá para Hortolândia para assinar a carteirinha? Não, ele vai lá em Taboão da Serra, que é onde ele está cumprindo a execução. O juiz da execução mandou a execução, o juiz da execução de Hortolândia, que é onde ele estava preso, manda daí a execução criminal dele, desse indivíduo, o processo de execução criminal desse indivíduo, manda esse processo para o juiz de Taboão. Tá bom? E aí, esse indivíduo começa a cumprir essas condições lá em Taboão. E quem vai fiscalizar isso vai ser o juiz de Taboão. O novo juiz da execução dele vai ser o juiz da execução de Taboão. Aí, agora o cara quer mudar. O indivíduo quer mudar de novo. Agora, ele quer mudar de Taboão, ele quer ir lá para Jaú. Muito bem, ele não pode ir embora. de Taboão e ir direto para Jaú sem avisar. O que vai acontecer com ele? Um dia, o juiz pode mandar um oficial de justiça lá na casa dele ou alguma coisa, ou ele não aparece mais para a cadeirinha dele lá em Taboão da Serra, o juiz vai revogar o benefício dele. E vai mandar prendê-lo. E vai mandar prendê-lo. Vai revogar o benefício. Aí, depois, não adianta ele falar ah, mas sabe o que é? Eu, 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 ficou, começou a ficar muito difícil para eu vir aqui assinar a carteirinha porque eu mudei para Jaú. Aí estava muito longe, foi por isso que eu não vim. Azar o seu agora, meu amigo, você tinha que ter avisado antes, tá? Aí o juiz daqui de Taboão autorizaria você, te autorizaria, aí você ia lá para Jaú e o juiz de Taboão, sabendo de tudo isso, mandaria o teu processo de execução criminal lá para o juiz da execução de Jaú, onde você começaria a assinar a tua carteirinha lá em Jaú, certo? Você não fez isso, agora o seu benefício vai ser revogado, ok? Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor, tranquilo. então o indivíduo tem que tentar trabalhar, salvo se não conseguir, pela situação do país, o indivíduo tem que comparecer periodicamente no fórum para justificar suas atividades, perante o fórum ali do juízo da execução, o juiz da execução criminal, tá bem? Que é pegar uma filha e assinar a carteirinha, tá? Isso é comunicar periodicamente o juiz sobre a ação. E ele não pode mudar da comarca sem prévio aviso, tá? Ele não pode ir embora da comarca sem prévio aviso, ele tem que avisar, tá bem? Senão ele quebrou a regra do livramento condicional e ele pode ser revogado. E qual é essa periodicidade da assinatura da carteirinha, juiz? Gabriel, que ele tem que comparecer periodicamente no fórum para justificar a atividade. Essa periodicidade normalmente é mensal, tá? Mas vai ser fixada, é no mínimo mensal. Quer dizer, não pode ser menor que mensal, tá? Não pode ser quinzenal, tá? Ou semanal, tá? Isso fica impraticável, tá? Então, pelo menos mensal. Mas alguns juízes estendem isso, alguns juízes tornam isso bimestral, tá bom? ou alguns até trimestral, tá? Dependendo, tá certo? E aí tem uma data lá que o sujeito tem que comparecer ou toda primeira semana, tá? Ou tem uma data base que ele precisa obedecer e comparecer lá no fórum, atualmente no período da pandemia, essa obrigação, isso já foi até questionado em aula, lá no comecinho das nossas, na primeira ou segunda, terceira aula, não sei quem questionou, nesse período da pandemia, essa obrigatoriedade ficou suspensa, tá? Não foi exigida, tá bom? Nesse período atual que estamos vivendo. E só isso, Gabriel, só isso? Não, essas são as condições mínimas, tá bom? Essas que estão na letra A, B e C. O juiz da execução pode ainda, e aí vai variar de juiz para juiz, o juiz da execução pode ainda estabelecer outras condições, tá? Pode ainda estabelecer outras condições. Quais são as outras? O que der na cabeça do juiz, ele pode inventar qualquer coisa? Que o cara tem que virar corintiano, se ele é palmeirense? Não, o juiz não pode inventar nada da cabeça dele, o juiz vai ter que se pautar pela lei, tá bom? Quais são essas outras condições que o juiz pode estabelecer? O juiz pode estabelecer outras condições, mas não inventar alguma coisa esdrúxula da cabeça dele, o juiz tem que se pautar pelo que está aqui nas letras, a partir do parágrafo segundo desse artigo 132, ó, outras condições, não mudar de residência sem comunicação ao juiz, ou a autoridade incumbida, aí não é nem mudar de comarca, mudar nem de casa, tá? Nem mudar de casa, eu não saí de Taboão da Serra, mas vou mudar de rua, tem que comunicar, é outra, o juiz pode ou não estabelecer essa outra condição, tá? Essa é optativa, tá bom? Recolher-se a sua casa para o repouso noturno, o juiz pode até fixar essa condição, mas de cumprimento muito difícil, de fiscalização muito difícil, como eu já falei, por conta da questão da tornozeleira, às vezes o juiz fixa essa condição, não tem como fiscalizar, como que ele vai fiscalizar isso? Eventualmente, apenas por sorte, né, o sujeito acaba caindo num BO, aí, numa ocorrência policial de madrugada, isso chega ao conhecimento do juiz, né, por conta de um BO, de um novo, de uma nova situação, e aí constata-se que ele não estava obedecendo esse requisito do recolhimento noturno, tá? Mas, enfim, embora seja de dificílima fiscalização, o juiz pode estabelecer. Não frequentar determinados lugares, né, normalmente, por esses determinados lugares, a gente está falando de boteco, de casa de jogo, de casa de prostituição, esse tipo de coisa, tá bem? Então, essas são as condições optativas, tá bom? Optativas. Vamos olhar aqui o artigo 133, 133, olha aqui, é aquilo que a gente já falou um pouco acima, o artigo 133, eu destaquei aqui alguns artigos, os artigos mais importantes aí do livramento condicional lá na LEP, tá? Não destaquei todos, vocês vão ver que está dando um pulo aí do 136, do 133 para o 138, quem quiser depois pode ler ali todo o regramento do livramento condicional, todo o regramento do livramento condicional dos artigos 132 e seguintes ali da LEP, tá bom? Eu destaquei alguns só. O 133 fala aquilo que eu já falei para vocês, tá? Aquilo que eu já expliquei há alguns minutos, tá? Se for permitido ao indivíduo residir fora da comarca do juízo da execução, vai se remeter cópia da sentença do livramento condicional ao juízo do lugar para onde ele houver se transferido, tá? Tá? e a autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Então, vai se remeter cópia, né? Vai se remeter a execução para o lugar para onde o indivíduo se mudou, tá bem? Vamos aqui analisar agora o artigo 138. Ao sair do estabelecimento prisional, isso é mais curiosidade, tá? Ao sair do estabelecimento prisional, vai ser entregue ao indivíduo. O saldo do que ele tinha, pelo que ele trabalhou, ali no período que ele estava detido, né? Os pertences que ele tinha quando ele deu entrada e uma caderneta, né? Uma cadernetinha vai ser entregue para ele, né? Vai ser entregue essa cadernetinha para ele, né? E essa cadernetinha, ó, vai ter a identificação do liberado, o nome dele, quais são as condições impostas, né? Então, eventualmente, ele sofre uma batida na rua e o policial vê que ele não está cumprindo aquela condição, né? Então, ele sofre uma batida, a condição era que ele se recolhesse no repouso noturno, né? Ou que ele não frequentasse boteco ou casa de prostituição. Está lá na carteirinha. Aí tem uma batida policial, né? E o policial vê lá na caderneta dele a condição imposta e constata que ele está desobedecendo essa condição imposta, tá certo? Isso vai chegar ao conhecimento do juiz e o livramento poderá ser revogado, tá bem? Na falta dessa caderneta vai ser entregue a ele um salvo conduto, né? Em que constem as condições do livramento, etc e tal. Muito bem. Para a gente terminar de falar agora de livramento condicional, eu fiz aqui uma tabela, a gente já falou bastante no começo da aula, mas eu achei por bem, ainda assim, fazer uma tabelinha para vocês, uma tabelinha comparativa com a progressão do regime, tá? Porque às vezes confunde, tá? Então, eu tentei fazer da forma mais didática possível. Esse material eu já mandei para a representante de classe, para a Milena, tá bom? eu peço que vocês solicitem a ela ou que Milena se estiver ouvindo mande para o e-mail dos colegas. Então, vocês vão... Já passou? Obrigado, Milena. Então, colegas, chequem seus e-mails, aqueles que ainda não chegaram. Checaram. A aula de hoje já está disponível para vocês, tá? Então, eu não vou ler aqui com detalhes essa tabela, mas é uma tabela eu acho interessante para vocês que tem aí as diferenças entre o livramento condicional e a progressão de regime, progressão de regime que acaba sendo um benefício também, um benefício hoje em dia muito mais usado, né? Benefício muito mais usado e que fez a... a... a extrema facilidade da obtenção da progressão de regime, a grande facilidade para a obtenção da progressão de regime, inclusive para o sujeito ir para o regime aberto, somado ao fato de no regime aberto não haver fiscalização se ele está dormindo em casa ou não, de que horas ele está se recolhendo, somado ao fato de não ter casa do albergado, né? Do regime aberto ser extremamente leniente hoje em dia e de ser muito fácil de você progredir de regime, é... na minha modesta opinião, essa situação acaba tirando um pouco a importância do livramento condicional, tá? Ou tirando bastante a importância do livramento condicional. Sim, quem fala? Marcelo? Só uma curiosidade, o senhor tem ideia de quantos países do mundo adotam essa progressão de regime como o Brasil adota? não, não sei te responder, Marcelo, realmente não sei te responder. Não é um instituto, não é um instituto exclusivamente nacional, tá? Ele tem como razão de ser a ideia de facilitar a recuperação do indivíduo, né? Se ele tem no horizonte esse prêmio, né? de se ele se comportar bem, né? E ele mostrar, se mostrar disposto a se regenerar, ele ter essa, esse, esse prêmio pra ele lá na frente, ser um incentivo pra ele, e acaba sendo utilizado também como um instrumento de política carcerária que ajuda você também a manter a ordem e a paz nos presídios, né? O que eu questiono respeitado essa, esses pontos positivos aí da progressão de regime, o que eu questiono muito são esses percentuais, né? Esses percentuais, não só eu, né? Existe uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham na área, né? De juízes e promotores que questionam esses percentuais, né? Que no meu entender são percentuais muito baixos, né? Um sexto da pena, mesmo se o sujeito for reincidente, né? Quer dizer, ele começa com a mão armada, coloca uma arma na cabeça de uma criança, na tua cabeça, né? Te dá uma coronhada, é isso, por incrível, que pareça, não é um crime hediondo, não está no rol dos crimes hediondos. O sujeito faz isso, mesmo que ele seja reincidente, quer dizer, ele já fez isso outras vezes, né? Aí ele é condenado lá a sete anos, que você imaginar não é uma pena baixa, não é uma pena tão baixa, sete anos de reclusão, sete anos preso, mas um sexto, ele vai cumprir pouquinho mais de um ano ali e já vai para o semiaberto, ele cumpre mais um sexto do que restava, não é nem um sexto do total, só um sexto do que restava, quer dizer, portanto, ao todo é menos de um terço da pena, menos de um terço da pena ao todo ele vai para o aberto, para o aberto, e um aberto no qual não há nenhuma fiscalização praticamente, não tem casa do albergado, ele vai para casa, me parece algo no meu modesto entender bastante leniente, não sei responder sua pergunta, infelizmente, Marcelo, quantos países no mundo adotam isso, qual é o percentual de países que adotam isso no mundo, é até uma curiosidade, eu vou tentar fazer uma pesquisa nesse sentido, mas algo me diz, porém, que ainda que outros países adotem, dificilmente será nesses percentuais que o Brasil adota, ok? Então, vamos adiante, está aí a tabela para vocês, está bem? Está a tabela para vocês, o livramento condicional, mesmo os Estados Unidos adotam, o livramento condicional, eu afirmo com mais firmeza, que muitos países adotam, o livramento condicional, está bom? Agora, a progressão de regime, que acabou sendo um instituto que pegou muito da importância do livramento condicional condicional no Brasil, pelas razões que eu já expliquei, não vou repeti-las, eu não sei te responder, tá bom? Então, estão aqui uma tabela, uma breve tabela com as diferenças entre o livramento condicional e a progressão de regime, e eu coloquei em vermelho onde você vai achar na lei o que eu estou dizendo aqui na tabela, é claro que é um resumo, tá pessoal? Isso é um resuminho, tá? Que eu tentei fazer de forma didática, tá certo? Tem alguns detalhes que não estão constando desta tabelinha, tá bem? Atentem para essa questão, há alguns detalhes que não estão constando desta tabelinha, isso é uma tabela didática com os principais pontos, tá bem? Então, eu não vou repeti-la, tá? Eu não vou repeti-la, tá aqui a tabela para vocês, peço que leiam depois, tá? Ambos os benefícios, então, para terminar, ambos esses benefícios, tanto a progressão de regime quanto o livramento condicional, eles são analisados pelo juiz da execução, tá bom? O juiz da execução, o juízo da execução, quem é o juiz da execução? É o juiz que acompanha o cumprimento da pena, tá bom? ele não se confunde com o chamado juiz do conhecimento, quem é o juiz do conhecimento? Que expressão é essa, Gabriel? Juiz do conhecimento é o juiz do chamado processo de conhecimento, por que processo de conhecimento, Gabriel? Processo de conhecimento é uma expressão que se usa em oposição ao processo de execução, tá? Isso vale tanto para a jurisdição criminal quanto para a jurisdição civil, tá? A gente tem no processo sempre a fase de conhecimento, o processo de conhecimento, que é o processo de conhecimento, por exemplo, num processo civil. O Marcelo move uma ação contra mim dizendo que eu estou devendo dinheiro para ele, né? Eu sou locatário do Marcelo, eu alugo um imóvel do Marcelo e eu não estou pagando. Então, ele move uma ação de cobrança contra mim ou de despejo acumulado com cobrança, dizendo que eu não estou pagando os aluguéis, tá? Marcelo move essa ação contra mim. Essa é uma ação de conhecimento. Por quê? Porque o juiz na fase de conhecimento, ele vai ter que decidir antes se eu devo mesmo ou se eu não devo, né? Se eu sou locatário mesmo ou não sou locatário do Marcelo, você está inventando. O Marcelo vai ter que apresentar um contrato de locação para provar o que ele está falando. E se ele não provar, se ele não apresentar o contrato de locação que ele está falando, ele vai ter que apresentar a prova testemunhal, testemunhas dizendo que ainda assim a gente firmou uma locação verbal, né? Porque eu posso dizer que não, eu não sou locatário dele, esse imóvel é meu, né? A gente não assinou contrato nenhum, esse imóvel é meu, né? Não, mas está no nome do Marcelo no registro de imóveis. Não, mas ele abandonou, ele abandonou, eu estou aqui de boa fé, eu vou ao contrário, eu vou tentar, uso o capião daqui, esse imóvel está abandonado há anos, estava crescendo, mato, largado, e nunca se ouviu falar do dono, nenhum vizinho nunca tinha visto ele chegando aqui para cuidar, né? Eu posso ligar aí, o Marcelo fala, não, eu, 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 ele é meu locatário, a gente firmou um contrato de locação, um contrato verbal, né? Então, ou o Marcelo vai apresentar, vai ter que apresentar o contrato físico, o papel, documento mesmo, que a gente firmou o contrato de locação, ou ele vai ter que provar por testemunhas que a gente firmou um contrato de locação verbal, tá bom? Ou, pode ser uma, ou ele pode, se não for isso, mas ele acha que eu invadi, ele cuidava, o imóvel não estava abandonado, mas eu invadi o terreno dele, ele vai ter que provar, não é exatamente uma ação de despejo, porque não há se falar em contrato de locação nesse caso, mas ele vai falar que eu invadi o imóvel dele, a gente nunca firmou contrato de locação nenhuma, eu sou um invasor, então ele vai entrar com uma ação possessória contra mim. Muito bem, uma ação de reintegração de posse, em qualquer uma desses dois exemplos que eu estou falando, seja uma ação de reintegração de posse, seja uma ação de despejo por contrato de locação verbal ou contrato de locação escrito, o Marcelo vai ter que provar o que ele está falando, né? Ele vai ter que provar o que ele está falando em oposição ao que eu estou falando, né? E aí, digamos que ele prove realmente que eu sou locatário dele, né? Eu sou locatário, ele firmou o contrato de locação mesmo, seja um contrato de locação por escrito, ele apresenta o documento, seja um contrato de locação verbal, ele prova por testemunhas que eu sou locatário dele, a gente combinou, ó, vamos, você pode morar na minha casa, vai pagar tantos por mês, coisa e tal. Depois, ele vai ter que provar também que eu não estou pagando, né? Porque eu posso apresentar os recibos, ó, eu paguei, eu peguei abril, eu paguei março, eu paguei fevereiro, tá tudo pago, ele tá inventando que não recebeu, mas ele recebeu sim, né? Ele vai ter que provar que eu não estou pagando. Tudo isso é feito na fase de conhecimento, né? Na fase de conhecimento, o juiz vai fixar se aquele direito existe ou se aquele direito não existe, né? Se eu sou responsável ou se eu não sou responsável. e vai me condenar a pagar o valor que eu devo para o Marcelo e vai me condenar a deixar o imóvel, vai me despejar, vai me despejar, no caso, ou se for uma reintegração de posse, vai determinar a reintegração de posse e vai me dar um prazo para eu sair, tá? Sob pena de reintegração forçada, tá bom? Feito isso, eu continuo não pagando, o juiz me condenou, vamos ficar no exemplo mais fácil só, não vou ficar dando várias alternativas, vamos só no exemplo da ação de cobrança. O juiz me condenou a pagar X reais para o Marcelo, eu não paguei. O juiz que fez isso é o juiz do conhecimento, eu não paguei. Aí a gente vai para a fase de execução, é um outro processo, processo de execução, o que que muda? Na fase de execução, o juiz não vai mais é ficar analisando se eu devo ou se eu não devo. O juiz vai praticar atos executórios, propriamente ditos, de botar a mão no meu bolso, ele vai penhorar a minha conta, vai fazer um bloqueio na minha conta, vai penhorar meus bens, vai mandar o oficial de justiça na minha casa ver se eu tenho um carro para penhorar meu carro e levar meu carro a leilão, se eu não pagar, não é isso? Ou vai bloquear a minha conta no banco. Então vai praticar atos executórios mesmo de tentar pegar dinheiro, pegar meus bens para dar para o Marcelo, tá certo? São atos executórios, a fase de cumprimento da sentença. Então a gente tem a fase de conhecimento e a fase de execução. No processo criminal, mesma coisa, tá? Guardadas aí as diferenças. No processo de execução, o juiz vai primeiro decidir se o sujeito é culpado ou se é inocente e vai condenar ou absolver, tá? Esse quem faz é o juízo do conhecimento, é o processo de conhecimento. É o juiz que vai decidir ali se eu cometi um crime, eu estou sendo processado pelo Ministério Público, eu vou me defender, o juiz do conhecimento, no processo de conhecimento, vai decidir se eu sou culpado ou inocente, tá? Uma vez que ele me condene, que ele decida que eu sou culpado, eventualmente, eu vou para um estabelecimento prisional, né? Em outra região. Então, por exemplo, lá em Itabuão da Serra, a gente não tem estabelecimento prisional. Temos estabelecimento prisional em Itabuão da Serra? Nós não temos. A gente tem a cadeia pública aí na carceragem da delegacia, certo? Que a gente já conversou. A carceragem da delegacia é a cadeia pública. Mas a gente não tem estabelecimento prisional. A gente não tem um presídio em Itabuão da Serra. Aí o juiz de Itabuão da Serra condena uma pessoa que praticou um crime em Itabuão da Serra e o juiz de Itabuão da Serra, o juiz de conhecimento, condena este indivíduo. Esse indivíduo estava preso preventivamente no CDP de Itapecirica da Serra. Aí, quando sai a sentença dele, ele sai do CDP, centro de detenção provisória de Itapecirica da Serra e vai para algum outro presídio no estado. Algum outro presídio no estado que eu não sei onde vai ser. E o juiz da execução vai ser o juiz responsável por aquele presídio. Todo presídio tem ali um juiz que é o corregedor ali do presídio, que cuida daquela área ali daquele presídio. Tá bom? E o juiz da execução vai ser um juiz daquela comarca. Onde está aquele presídio. Tá bom? Onde aquele sujeito está cumprindo pena. Tá bom? Esse é o juiz da execução. Tá bom? Não se confunde o juiz da execução não é o juiz do conhecimento. Tá? A fase de execução é diferente da fase do conhecimento. Então, tanto o benefício do livramento condicional quanto a provisão de regime, a gente pressupõe que já teve lá atrás uma fase de conhecimento. o sujeito já foi condenado pelo juiz do conhecimento que às vezes pode ser até em outra comarca, em outro fórum. E aí, na fase de execução, o juízo da execução vai analisar esses, a possibilidade de conceder esses benefícios. Tá bom? O livramento condicional ou a progressão de regime e outros aí incidentes que podem acontecer na fase da execução. A regressão de regime, né? Por exemplo, quando o sujeito está num regime como o semiaberto, mas ele pratica falta grave lá dentro, etc e tal, ele vai daí para o fechado, ele regride de regime, por exemplo. Não é isso? Muito bem, terminado, pessoal. Vamos fazer 10 minutos de intervalo e vamos para a parte final da aula falar de medidas de segurança, medidas de segurança que já está na tela para vocês, tá bom? Medidas de segurança já está na tela para vocês, são 9h27, nós vamos voltar em ponto às 9h37, tá bom? Vamos dar uma quebra? 9h37, querem mais tempo? 9h40? 9h40. 9h40 eu volto, tchau. 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 e vocês chegaram a olhar, a passar os olhos nas sentenças que eu enviei? Chegaram a olhar? Eu não, professor. E para falar a verdade, eu não vi ainda. Essa semana, eu creio que sim. Fiquem... É apenas uma... é uma curiosidade. Eu acho que é interessante. São sentenças que eu considero muito bem escritas. Não sei se foram justas ou se foram injustas, porque eu não vi o processo. Eu não vi exatamente quais eram as provas contra aqueles réus. A gente não... A gente costuma falar, né? Nós, estudantes de direito, temos sempre que ter esse cuidado ao comentar decisões judiciais. Por quê? Porque, às vezes, a decisão parece ruim e não é, ou parece muito boa e não é. Por quê? Porque nós não vimos os autos, nós não vimos o processo, nós não lemos com os nossos olhos os documentos que estavam lá no processo, né? Nós não ouvimos com os nossos ouvidos os testemunhos que estavam lá no processo, né? A gente... A gente está... Ao ver só a sentença, a gente está vendo ali uma suma, né? Um resumo ali do que aconteceu no processo. A sentença, vocês vão notar, elas têm um relatório, sempre, né? Toda sentença tem uma parte chamada relatório, que é uma parte muito objetiva que o juiz deve fazer, isso por lei, tá? Por definição, tá? A sentença tem três partes. Relatório, fundamentação e dispositivo, tá? Relatório, fundamentação e dispositivo. Como o juiz distribui isso graficamente na sentença, varia. Ele não precisa fazer em tópico, necessariamente. Ele não precisa botar lá um item 1, ponto. Relatório. Tem juiz que faz isso, mas não precisa, tá? É... Precisa ter esse conteúdo, tá? Mas não precisa ali graficamente, não é que você precisa dar esse titulozinho obrigatoriamente. Parte 1, relatório. Parte 2, fundamentação. Parte 3, dispositivo. Muitas vezes isso está fluido ali na... ali no... ali no... ali na sentença. Não está... não está na forma de tópico. É isso que eu quero dizer, tá? Mas toda sentença precisa ter essas três partes, ainda que sem essa divisão é... é... gráfica, nítida, na forma de tópicos. Não precisa. Eu mesmo não faço dessa forma na... em tópicos, né? Com item 1, ponto, tal. Ainda que não esteja dividida graficamente em tópicos, é... esteja fluida, né? Numa redação fluida, a... 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 a sentença precisa necessariamente ter três partes, tá? Que é a... a... o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O que é o relatório? O relatório é a parte inicial da sentença na qual o juiz relata de forma objetiva e sem juízo de valor, sem dizer o que ele está achando, isso pouco importa. Ele relata o que aconteceu naquele processo, tá? O que ele aconteceu naquele processo. Então, como que é um relatório típico aqui, resumindo? Fulano de tal está sendo processado ou foi processado pela prática, pela suposta prática do crime do artigo 121, porque na data tal, no dia tal, na hora tal, na rua tal, teria matado Beltrano. Ponto. Aí, ó. Esse réu fulano foi citado, ofereceu defesa prévia. Ponto. A defesa prévia foi recebida, foi marcada audiência de instrução. Na audiência de instrução, foram ouvidas X testemunhas e o réu foi interrogado. Ponto. No final, o Ministério Público insistiu pedindo a condenação por causa disso, 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 e a defesa pediu a absolvição por causa disso, 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 daquilo. Ponto. É o relatório. Isso é um relatório típico. Você vê aí, é bastante objetivo, não tem juízo de valor do juiz, se ele acha quem tem razão, quem não tem razão, se o cara fez mesmo ou se não fez. Ele está relatando o que aconteceu no processo. Fulano está sendo processado por causa disso, 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 ele se defendeu na folha tal, alegando tal coisa, teve audiência de instrução, pediu as X testemunhas, o réu foi interrogado, o Ministério Público no final pediu tal coisa e a defesa pediu tal coisa. É o relatório, tá? Depois vem a parte da fundamentação. A parte da fundamentação é a parte na qual o juiz efetivamente explica o que ele acha e por que que ele vai condenar ou por que que ele vai absolver, tá? No CIVI é a mesma coisa na parte que o juiz explica por que que ele vai dizer que eu tenho razão e não tenho que pagar nada por Marcelo por que que o Marcelo tem razão e eu tenho que pagar X reais pro Marcelo, tá? É a parte que o juiz vai explicar por que, tá? É a chamada fundamentação e tem que ir lá explicar o seu convencimento ali, né? Tem que explicar quais são as provas, por que que você acha que essa prova é relevante, por que que você acha que esse indício não é tão relevante, por que que você acha que nesse conjunto de provas, esse conjunto de prova indica que o sujeito é culpado mesmo e tem que ser condenado ou que esse conjunto de prova é insuficiente e o sujeito não tem que ser condenado, certo? É a parte da fundamentação. E no final da sentença tem a chamada parte dispositiva, o dispositivo, que é, vamos dizer assim, um arremate final ali na qual normalmente o juiz escreve. Muito bem, dito tudo isso ou ante o exposto, né? Ante todo o exposto, assim sendo, né? condeno fulano a pena tal, certo? Ou ante o exposto, absolvo o réu fulano de tal, tá bom? É a parte dispositiva, é a parte final ali da sentença na qual o juiz conclui. Ante o exposto, condeno o réu deutrano a pena de x anos de prisão no regime fechado porque praticou o crime tal, tá certo? E aí o juiz aí, decide se ele vai poder recorrer em liberdade ou não vai poder recorrer em liberdade, né? Vai dizer que ele perde ali os direitos políticos dele, né? Fica suspenso, perde não, me desculpe, ficam suspensos os direitos políticos dele enquanto ele não terminar de cumprir a pena, quer dizer, não vai votar, etc e tal, tá bom? Essa é a parte dispositivo, então a sentença tem o relatório, a fundamentação e o dispositivo, tá? Seja isso dividido na forma de tópico ou esteja isso escrito de uma forma fluida, né? Uma redação sem estar dividida ali na forma de tópico, eu costumo fazer dessa forma, então eu mandei ali para vocês seis boas sentenças feitas com muita técnica, como falei, não sei se justas ou injustas, não estou entrando nesse mérito, mas sentenças, sem dúvida nenhuma, no meu entender, feitas de maneira muito técnica, muito didática e que serve para o aluno aprender ali, eu acho bastante curioso, vejam isso. Vamos agora então para a nossa parte final da aula, medidas de segurança. Muito bem, as medidas de segurança, elas estão aí, como vocês estão vendo na tela, nos artigos 96 e seguintes do Código Penal, tá? 96 e seguintes do Código Penal, eu quero dizer 96 e seguintes do Código Penal, mais precisamente, 96 a 99, tá bom? 96 a 99 do Código Penal. E o que é, Gabriel, uma medida de segurança? Primeira coisa que a gente tem que fixar aqui é que a medida de segurança não é uma pena, tá? Medida de segurança não é pena, pena não é medida de segurança. Medida de segurança não é pena, pena não é medida de segurança. Por que, Gabriel? Qual é a diferença? A pena, para começar, o fundamento da pena é a culpabilidade do sujeito. O fundamento da pena é a culpabilidade da culpabilidade do sujeito. Para você aplicar uma pena para o sujeito, ele tem que ser culpável, culpável, tá bom? Vocês lembram ali da teoria do crime? Nós já falamos isso algumas aulas atrás. O crime, o que é o crime? O que é um crime? O crime é quando o sujeito vai dar um tiro no outro. Não, a gente não vai usar, às vezes, escapa e a gente define os institutos, a gente define as coisas dizendo é quando, né? Tomem cuidado. Todo mundo comete esse equívoco. eu cometo esse equívoco. Todo mundo comete isso de vez em quando. De vez em quando passa. Mas nós não devemos definir as coisas por meio de um exemplo de quando ela acontece, tá? Isso não é o que define a essência de um objeto ou de um instituto. Então, o que é o crime? O crime é quando o sujeito vai na cadeia. Não. O crime, vamos tentar evitar o é quando. O crime, pela maioria da doutrina brasileira, nós já vimos que há divergências, há pessoas que não entendem dessa forma, mas para a maioria da doutrina brasileira, crime é o fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. O que é o fato típico? O fato típico é o fato que está descrito ali num artigo penal incriminador, tá? Numa lei penal. Tem que estar descrito, né? De acordo com o princípio da legalidade. Vocês lembram? O princípio da legalidade. Vimos na nossa primeira aula e está na Constituição Federal e está no artigo primeiro do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Então, o fato precisa ser típico, Precisa ter um tipo penal, um artigo dizendo que aquele fato é crime. Dois. Precisa ser antijurídico, né? Todo fato típico ele é presumivelmente indiciariamente antijurídico. Todo fato típico é presumivelmente ilícito, né? Porque se está na lei dizendo que aquilo é crime, a gente supõe que seja ilícito. Mas nem sempre. Porque pode, esse fato pode ter sido praticado sob o manto de uma excludente de ilicitude, uma excludente de antijuridicidade. Qual o exemplo de uma excludente de antijuridicidade? A legítima defesa. Então, matar alguém é fato típico. Por que é fato típico? Está lá descrito no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é um fato típico. A gente presume, presumivelmente, todo fato típico é ilícito. Matar alguém a gente presume que seja ilícito, né? Mas, eventualmente, às vezes, o fato típico ele pode estar aí coberto por uma excludente de ilicitude, por uma circunstância que exclui a ilicitude, que exclui a antijuridicidade. Então, matar alguém no 121 é crime, a gente presume que seja ilícito, mas se ele agir por legítima defesa, está excluída a ilicitude. E se está excluída a ilicitude, se está excluída a antijuridicidade, não é crime. É um fato típico, mas a gente não considera crime. O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Nós lembramos aí quais são os requisitos da culpabilidade, da culpabilidade lá da teoria do crime, daquela culpabilidade em sentido estrito da teoria do crime da qual nós já tantos falamos. O sujeito precisa ser, primeiro de tudo, imputável. Vocês lembram? Se ele não for imputável, então se ele tem 17 anos, ele é inimputável. Ele não pratica crime. Mesmo que ele tenha matado alguém, ele não praticou um crime. Ele é inimputável. Ele praticou um ato infracional equiparado a crime de homicídio, porque ele era menor de idade. Então ele não está sujeito a uma pena. Ele é inimputável. O que mais? E se o sujeito, ele não é porque ele é menor de idade, mas ele é inimputável porque ele, por questão de uma doença mental, ele não era capaz de entender o que ele estava fazendo. Ele é inimputável. Está certo? Esse sujeito também, por ser inimputável, ele não é culpável. Então ele não estará sujeito a uma pena. Não estará sujeito a uma pena. Tá? Muito bem. Não sei o que está acontecendo aqui com o meu computador. Fica entrando essa mensagem aqui. Então, medida de segurança é uma sanção que está relacionada à periculosidade do agente, ao contrário da pena. A pena tem como premissa a culpabilidade. O sujeito tem que ser culpável. Para que se aplique uma pena a alguém, ele tem que ser culpável. portanto, ele tem que ser imputável. Certo? Imputável. Ele tem que ter agido com potencial consciência da ilicitude e tem que ser exigível que ele agisse de outra forma. Não pode estar presente a excludente de culpabilidade chamada inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa. Quando, por exemplo, o indivíduo age mediante coação moral irresistível. Irresistível. Se você não for lá e furtar essa padaria, o seu filho que está sob a mira do meu revólver vai ser morto. Aí você vai lá e furta a padaria. É exigível que você agisse de forma diferente? Não é. Você agiu sob inexigibilidade de conduta diversa. Portanto, você também não é culpável. Então, requisitos do crime, fato típico, antijurídico e culpável. Um dos requisitos da culpabilidade é a imputabilidade. A imputabilidade. Portanto, se você é inimputável, você não é culpável. Se você é inimputável e não é culpável, você não está sujeito a pena. Tá bom? Poxa, mas e se o sujeito cometeu um crime? Cometeu um crime? A gente sabe que ele cometeu um crime. Ele é maior de idade, portanto, ele não estará sujeito a ir para a fundação casa, como os menores de idade, como jovem de 17 anos, né? E vai ficar elas por elas? Não vai acontecer nada com ele? Não. E se esse sujeito cometeu um crime e é inimputável, apesar de ser maior de idade, ele é inimputável, ele estará sujeito a uma medida de segurança. Uma medida de segurança que não é uma pena, tá? Então, a premissa da medida de segurança, por que você vai aplicar a medida de segurança? A medida de segurança é uma sanção, tá? A gente não chama a medida de segurança de pena. A medida de segurança é uma sanção que está relacionada à periculosidade do agente que cometeu um crime, mas que é inimputável, tá? Ao contrário da pena que tem como premissa para você aplicar a pena a culpabilidade, tá? Então, quem é inimputável, quem é inimputável não pode sofrer pena, tá? Não pode sofrer pena, tá? Se ele for menor de idade, se ele é inimputável porque ele é menor de idade, ele sofre um negócio chamado medida socioeducativa, tá? Medida socioeducativa, por exemplo, ir lá para a fundação casa, tá? Ele é inimputável porque ele é menor de idade. Medida socioeducativa. E se ele é inimputável, mas ele é maior de idade? Ele é inimputável por doença mental. Aí ele pode sofrer medida de segurança, tá? Medida de segurança. O inimputável vai sofrer medida de segurança, tá bom? E se ele não for inimputável, Gabriel, ele é semi-imputável. Ele é semi-imputável. Aí ele vai sofrer medida de segurança ou pena dependendo do caso. Medida de segurança ou pena dependendo do caso. Tá bom? Se ele for semi-imputável. Semi-imputável. O inimputável não sofre pena nunca. O inimputável não está sujeito à pena. A pessoa que é totalmente inimputável. Tá bom? E o semi-imputável? O semi-imputável ele pode sofrer pena ou sofrer medida de segurança dependendo da sentença. Tá bom? Dependendo do que ele fez e dependendo da sentença. Nós vamos ver isso já já adiante. Fácil até aqui? Muito bem. Sim, professor. Agora acontece... Oi? Posso prosseguir? Sim. Vamos lá. Agora acontece que as medidas de segurança estão previstas lá no artigo 96 e seguintes que são aplicadas para o inimputável e para o semi-imputável. Lá no 96 e seguintes. Aplicáveis para o inimputável e para o semi-imputável. Mas a definição de inimputabilidade a definição de inimputabilidade e de semi-imputabilidade não estão lá nos artigos 96 e seguintes. Estão bem antes lá no código. A gente tem que voltar bem lá no código. Estão lá no artigo 26 e parágrafo do código penal. Artigo 26 e parágrafo do código penal. O que é, então, um inimputável? Fora o menor de idade, né, Gabriel? Tem o inimputável porque não atingiu a idade. É o menor de idade e o menor de 18 anos, né? Se o menor de idade comete um crime, o menor de 18 anos comete um crime, ele é inimputável, mas ele não está sujeito à medida de segurança. Ele está sujeito à medida sócio-educativa. Aqui nos interessa o inimputável ou o semi-imputável que é maior de idade. Olha lá a definição. Está no artigo 26 do código penal, pessoal. O inimputável é o sujeito que é incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o sujeito que é incapaz, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do que ele está fazendo e de se determinar de acordo com esse entendimento. E por quê? Porque ele tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, o sujeito por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era no momento em que ele cometeu o crime no momento do crime. Quando ele cometeu o crime ele era incapaz de entender o que ele estava fazendo ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Era o que vulgarmente falando, vulcoloquialmente falando, desrespeitosamente falando. Às vezes a gente chama um indivíduo louco, né? Ok? Muito bem. E o semi-imputável, Gabriel? E o semi-imputável, Gabriel? O semi-imputável está lá nesse mesmo artigo 26 só que no parágrafo único. O indivíduo que não é inteiramente incapaz, ele também tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas no momento do crime, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse fato. Tá bom? Inteiramente capaz. se ele for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do que ele está fazendo, de se determinar, ele é inimputável. Se ele não era inteiramente capaz, ele era parcialmente incapaz, ele não era inteiramente incapaz, aí ele é semi-imputável. E quem vai decidir isso, Gabriel? um médico perito, tá? Isso tem que ser determinado por perícia médica, tá? Mas se o médico falar, tá falado então, Gabriel? Se o médico falar, não é que tá falado, mas você, pra questionar o laudo do médico, você tem que ter uma outra opinião médica, você não pode questionar a opinião de um médico simplesmente partindo da sua opinião de juiz que não tem a expertise necessária pra isso, ou de advogado ou de promotor. Então, eu estou interrogando o indivíduo e estou percebendo que esse indivíduo é doente mental. Não fala coisa com coisa. Eu vou suspender o processo e vou determinar que seja feita uma perícia, tá bom? Aí vai a perícia médica e diz, não, ele é normal, ele é absolutamente normal, né? Então, provavelmente, eu estou sendo enganado. Agora, esse sujeito é imputável, ele não tem doença mental nenhuma, doutor juiz. Agora, digamos que eu não fique convencido. Tudo indica que ele era, não é possível. Eu não estou convencido de que esse sujeito é imputável. Eu acho que o médico pode ter errado. Eu não posso simplesmente não acolher o laudo do médico, tá? Pelas minhas próprias palavras, pela minha própria cabeça durice. Mas eu posso marcar outra perícia com outro médico. é? Então, eu vou pedir uma nova. Eu continuo achando que esse indivíduo é inimputável, sim. Não é possível. Eu acho que esse médico deve ter cometido um equívoco, porque ninguém é Deus, afinal, ele pode cometer equívoco, certo? Importa se é médico, se é juiz, todo mundo erra. E eu marco, eu peço uma nova perícia, quiçá com outro médico, tá? Com outros médicos, tá? Eu peço uma nova perícia, tá bom? Agora, vem a nova perícia e diz que não, realmente, ele é imputável, ele está enganando você. Ele é totalmente imputável, ele é normal. Aí não faz sentido, eu não tenho como continuar duvidando, né? E é proibido pedir uma terceira perícia? Não, não é proibido, isso não está na lei, não está proibido na lei, mas aí é uma questão de bom senso. o que deve ficar gravado pra vocês é que o que vai definir se o sujeito é inimputável ou semi-imputável é perícia médica, tá? E se alguém não gostar do resultado da perícia médica, seja o promotor, seja o advogado, seja o juiz, o que dá pra fazer é pedir uma nova perícia médica, tá? Mas, fora isso, não dá para com argumentos de leigos, né? Por mais lógicos que eles sejam, por mais bom senso que eles tragam, a gente não tem como derrubar um laudo médico sem um outro laudo médico, tá bom? Então, quem vai definir isso é o médico. O sujeito é isento de pena se, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele era, ao tempo do crime, totalmente incapaz de entender o que ele estava fazendo. Ele é inimputável. Agora, se, por esses mesmos motivos, ele não era inteiramente capaz, ele apenas não era inteiramente incapaz, a gente está aí diante do semi-imputável. E a lei traz aqui, no artigo 26, a possibilidade de redução dessa pena. nós vamos ver adiante que para o semi-imputável, então, nós podemos aplicar medida de segurança ou nós podemos aplicar pena. Eu já tinha falado, para o semi-imputável, para o semi-imputável, nós podemos aplicar medida de segurança ou nós podemos aplicar pena. Se você for aplicar pena para o semi-imputável, você vai reduzir de um terço a dois terços. E quando você vai reduzir? Lá na terceira fase da dosimetria, vocês lembram? Aqui é o percentual, quando a gente vê essa diminuição ou aumento trazida por percentuais, um a dois terços, a gente está falando de causa de aumento ou causa de diminuição, elas entram lá na terceira fase da dosimetria. Então, para o semi-imputável, a gente vai aplicar medida de segurança ou pena, medida de segurança ou pena para o semi-imputável. Se a gente optar por aplicar pena, a gente pode reduzir de um a dois terços, a gente pode reduzir de um a dois terços lá na terceira fase da dosimetria. E para o inimputável, para o totalmente inimputável, não, aí não tem pena para ele, aí é só medida de segurança que a gente pode aplicar, só medida de segurança, porque ele é totalmente inimputável, tá bom? Agora, indo adiante, para que a gente aplique uma medida de segurança, coloquei aqui, isso é um detalhe, não basta que o indivíduo seja inimputável e perigoso, ele tem que ter cometido um crime mesmo, tem que ter ficado provado que ele cometeu um crime, então o sujeito ele é acusado de cometer um crime, muito bem, imaginem essa situação, o sujeito que não é inimputável, sujeito é doente mental, não sabe o que faz, isso está provado por perícia médica, ele é acusado de cometer um crime, e aí no processo, ao longo do processo, descobre-se que ele não cometeu esse crime, não foi ele, muito bem, não se discute que ele é inimputável e ele pode até ser um indivíduo perigoso, ele já fez outras coisas perigosas, mas aqui não se provou que foi ele, você não pode aplicar uma medida de segurança contra ele, só tem uma solução nesse caso, absolvê-lo, porque ele não praticou esse fato, você não provou, não foi provado que esse indivíduo cometeu aquele fato, então, o sujeito lá, vamos dizer, o seu João, ele tem uma doença mental e é incapaz de compreender o que ele faz, ele tem uma doença mental grave e aí ele é acusado de ter matado uma pessoa, ele é acusado de ter matado uma pessoa, ele é um indivíduo perigoso, toda hora ele pega, ele, ele, dizem que ele é visto com, gritando dentro de casa, tem um histórico violento, muito bem, ele é acusado de ter matado uma pessoa, só que aí no processo não se prova que ele matou essa pessoa, não se prova que matou essa pessoa, o juiz não pode aplicar uma medida de segurança contra o seu João, não pode, qual é a única solução? Absolver, os jurados vão ter que absolver, porque não tem prova que ele praticou o crime, a solução qual vai ser? Absolutória, vai ter que ser absolvido, mas aí o seu João fica assim mesmo, ele é perigoso, ele é totalmente inimputável, o que dá para fazer, é uma internação civil, o Ministério Público ou a família ajuizar uma ação para interná-lo num hospital para tratamento civilmente, isso vai ser uma internação civil, ou aplicar para ele um tratamento ambulatorial, o tratamento ambulatorial é aquele que você não precisa dormir no lugar, você não vai ficar internado lá, você vai na clínica e vai lá durante a tarde depois volta para casa, tratamento ambulatorial, você não precisa dormir, você não fica lá internado, passa apenas algumas horas no lugar, ou às vezes uma hora só, tá bom? Então é isso que vai ser possível fazer nesse exemplo que eu estou dando do seu João, ou de quem quer que seja, que roubou, que furtou, que estuprou, que é acusado de ter feito isso, mas não se prova que fez, quer dizer, sabe-se que sujeito é inimputável, sabe-se que sujeito é inimputável, acredita-se que ele seja perigoso, tem um laudo médico dizendo que ele é inimputável e perigoso, mas no processo não foi provado que ele fez qualquer coisa, não tem prova contra ele, então você não pode aplicar uma medida de segurança contra ele, tá? Ele vai ter que ser simplesmente absolvido, não provou que ele fez, ele tem que ser absolvido, pô, mas daí ele vai ficar lá na rua então ainda? O que pode ser feito é uma medida de internação ou de tratamento ambulatorial no âmbito cível, tá? No âmbito cível que difere da medida de segurança, tá bom? Difere da medida de segurança, tá? Então pra gente aplicar a medida de segurança o sujeito tem que ser inimputável, tem que ter periculosidade e ele tem que ser cometido um fato tem que ter ficado provado que ele cometer um fato típico, né? Num processo, tá certo? Muito bem, tem dois tipos de medida de segurança, eu já falei delas aqui, tem a internação e o tratamento ambulatorial, as duas são medidas de segurança, tá? São dois tipos de medidas de segurança, a internação e o tratamento ambulatorial. Onde é feita a internação? Tá? No chamado hospital de custódia, a internação é no hospital de custódia, tá? Antigamente é chamado de manicômio, tá? No manicômio judiciário, né? Eram os manicômios judiciários, tá bom? Hoje chama hospital de custódia, tá? Ou tratamento ambulatorial, tá? Em clínicas, no CAPS, né? Aí em Taboão da Serra a gente tem o CAPS, não tem? O CAPS, o CAPSI, não é isso? Muito bem, tratamento ambulatorial ou hospital de custódia, tá? São as medidas de segurança. Muito bem. E como que você vai definir se vai ser tratamento ambulatorial ou se vai ser internação, Gabriel? Como que você vai definir se vai ser tratamento ambulatorial ou se vai ser internação? O artigo 97 do Código Penal nos dá essa dica. Quando que vai ser tratamento ambulatorial, quanto que vai ser internação? ele fala, se o crime que o sujeito cometeu for punido com reclusão, se o crime que o sujeito cometeu for punível com reclusão, você vai aplicar internação. E se ele for inimputável, né? Se ele for inimputável, aí você vai aplicar internação. Se o crime que ele cometeu tiver uma pena de detenção, aí você vai aplicar o tratamento ambulatorial, tá? Isso é o que a lei determina. Então, o sujeito é inimputável, praticou um crime, isso ficou provado, você vai dar uma pena para ele lá no final? Não, você vai dar uma medida de segurança. Que medida de segurança você vai dar? Internação ou tratamento ambulatorial? Ah, muito bem. A pena, se fosse, seria qual? Seria de reclusão? É, seria uma pena de reclusão. Ah, então a gente aplica internação. A pena seria de detenção? Ah, a pena seria de detenção. Ah, então a gente aplica tratamento ambulatorial. Muito bem? Muito bem. Isso que está no artigo 97 do Código Penal. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo para a gente ver, juntando ali o artigo 97 e o artigo 26, né? O artigo 26 traz ali a definição de inimputabilidade e fala ali do semi-imputável também. Então, tem aqui um quadrinho resumo. Se o sujeito for inimputável e praticou um crime punido com reclusão, interna. Se ele é inimputável e pratica crime punido com detenção, interna ou tratamento ambulatorial? Interna ou tratamento ambulatorial? O juiz tem essa opção, tá? Interna ou tratamento ambulatorial. Se o sujeito for semi-imputável e pratica crime punido com reclusão, interna ou reduz a pena? Interna ou aplica uma pena reduzida de um terço a dois terços? Lembram ali da causa de diminuição? Vimos lá em cima. E se o sujeito for semi-imputável e pratica um crime punido com detenção interna ou tratamento ambulatorial ou aplica a pena e reduz? Ok? Muito bem. Isso é o que a lei determina, tá? Se a gente fizer ler aí em conjunto o artigo 97 e o artigo 26 e o parágrafo único, a gente chega a essas conclusões. Agora, isso é muito debatido na doutrina e na jurisprudência, tá? Muito criticado. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária entendem que esses critérios legais, eles estão equivocados. e eles entendem que o que deve nortear, se vai ser internação ou se vai ser ambulatorial, não é se o crime era punível com reclusão ou detenção. Não deveria ser isso considerado. A crítica que se faz é o que deveria determinar isso é o laudo do perito. O laudo do perito deveria, deve sugerir, né? Qual é o melhor tratamento para aquele sujeito? Se em regime de internação ou se em regime de tratamento ambulatorial. Vocês concordam? Eu concordo, né? Isso tem que estar no laudo do perito. Cabe ao perito médico, aos peritos médicos saberem qual é o melhor tratamento. Senão pode até piorar a situação, né? Qual é o melhor tratamento para o sujeito? Se é ficar internado no hospital de custódia ou se é fazer o tratamento ambulatorial, né? Então é isso que a maioria dos juízes aí acabam aplicando, tá? É uma crítica severa aí da doutrina e da jurisprudência com a qual eu concordo totalmente, né? Se a gente for analisar a lei friamente aí esse artigo 97 e o artigo 26 e o seu parágrafo único a gente não tem saída a não ser aplicar internação para um sujeito inimputável que praticou crime punido com reclusão. A gente vai ter que internar. Mas às vezes pode ser que o tratamento ambulatorial fosse melhor para ele. Fosse melhor. E o médico diga isso, né? Muito bem. Então a gente tem aí eu acabei eu iluminei aí tá em cinza esse é o resumo do que tá na lei tá? Embaixo em negrito a crítica que é o que muitos juízes aplicam e eu concordo plenamente com essa crítica. Alguma dúvida, pessoal? Diga. Sim. Então, nesse caso nesse caso que você explicou tudo pelo laudo médico se não concordar vai ser feita a perícia nesse caso a sentença é adiada? É marcada na nova data? Sim, o juiz não pode dar sentença enquanto não chegar ao laudo. O processo fica suspenso. O juiz eu tô interrogando o sujeito tô percebendo que ele é tantã. Ok? Estão comigo? É. Tô falando isso vulgarmente pra ficar fácil tá? De forma bem vulgar bem coloquial eu tô percebendo que o sujeito não entende o que tá acontecendo tá? É. Eu vou suspender o processo eu paro o interrogatório dele vou suspender o processo e vou determinar que seja realizada uma perícia médica ok? É. Enquanto não chegar o resultado da perícia médica o processo fica suspenso. Tá bem? Correto. Obrigado. O processo fica suspenso. Tá bom? É. Chegou o resultado da perícia médica a perícia diz não, ele é normal o processo é retomado tá? Eu termino aquele interrogatório ou chegou o resultado dizendo não ele é inimputável ele não sabia o que ele tava fazendo na época do crime não tinha ele não tem noção vai ser nomeado um curador pra esse pra esse indivíduo tá? Um curador pra esse inimputável tá bom? Correto. Ok? Obrigada. Ok. Tudo bem. Ok, vamos adiante. Algo interessante aqui tanto a internação quanto o tratamento ambulatorial quando forem fixados a medida de segurança os dois são medidas de segurança lembram né? Tanto a internação contra o tratamento ambulatorial a medida de segurança não possui prazo fixo tá? É diferente da pena a pena lembra? A gente fixa a pena determina ah, vai ser X anos de reclusão né? Em regime aberto regime fechado semiaberto na medida de segurança o juiz não vai fixar um prazo ó, vai ser dois anos de internação ou vai ser três anos de internação por quê? Porque não dá pra saber quanto vai quanto tempo vai demorar né? Pro tratamento então a sentença nunca fixa o prazo de quanto tempo vai ser de internação ou quanto tempo vai ser de tratamento ambulatorial a sentença fixa apenas prazos de reavaliação prazos nos quais esse indivíduo vai ser reavaliado tá? A primeira reavaliação é a primeira de todas a reavaliação inicial é marcada no prazo mínimo de um a três anos tá? dependendo do que o sujeito fez dependendo do laudo médico o sujeito vai marcar a primeira reavaliação aí depois da primeira reavaliação tem que ter todo ano tá? no mínimo todo ano uma reavaliação desse sujeito uma reavaliação então não tem prazo fixo a medida tá? não tem prazo fixo isso também é algo que é muito criticado né? eu tô colocando aqui a crítica então a reavaliação prazo mínimo pra reavaliar é de um ano e se ele ficou curado muito antes de um ano? pô e não vai tirar ele antes disso? só vai ser avaliado daqui um ano pô isso pode até piorar o sujeito o sujeito tava lá sarou mas você vai continuar vai deixá-lo ainda internado num hospital de custódia num antigo manicômio judiciário o que ele tinha sarado pode piorar não é isso? então é então fica a crítica aí o sujeito sarou antes né? vai ficar se tratando sem necessidade? fica aqui a crítica pra nós refletirmos mas o que a lei prevê é que a reavaliação inicial é no prazo mínimo de um a três anos tá? eu penso que nesse caso se os médicos constatarem que o sujeito melhorou ele deveria informar o juiz né? o juiz da execução o juiz da execução deveria informar o juiz da execução né? que o sujeito já tá aqui há oito meses ele já tá curado né? e eventualmente é esse sujeito ser liberado ok? e o prazo máximo ele fica pra sempre? falou que não tem prazo se ele não melhorar nunca não sai nunca Gabriel? não melhorar nunca mais ele fica lá oitenta anos o prazo máximo pra ele cumprir de pena seria trinta pra ficar internado vai ser quanto? muito bem a doutrina se divide tá? tem diferentes posições o STJ tem uma súmula é a súmula 527 tá aí na tela pra vocês que o prazo máximo que o sujeito pode ficar internado ou em regime de tratamento ambulatorial quer dizer o prazo máximo da medida de segurança máximo o juiz não vai fixar um prazo certo mas o tempo máximo que ele pode ficar é o tempo máximo da pena máxima do delito que seria aplicada pra ele qual é a pena máxima do delito de roubo por exemplo que a gente viu é de 4 a 10 anos então se o sujeito cometer um roubo e é inimputável e aplicada a medida de segurança ele poderia ficar no máximo 10 anos internado tá? 10 anos internado prazo máximo tá? súmula do STJ 527 não é unânime na doutrina tem muita gente que entende que ele pode ficar até 30 anos tá? é a posição do STF que é o máximo da pena o máximo que se pode cumprir uma pena não daquele crime específico que ele cometeu de roubo mas de qualquer crime o prazo máximo que uma pessoa pode ficar presa 30 anos tá? então essa é a posição do STF hoje que é a mais forte a mais sólida o sujeito pode ficar internado então até no máximo 30 anos tá? em medida de segurança 30 anos lá internado mas Gabriel e se passar esse prazo passou esse prazo e o sujeito continua completamente inimputável e perigoso vai pra rua não aí a gente faz aquilo que a gente já comentou lá em cima aí termina a medida de segurança do âmbito penal do âmbito criminal ele deve ser libertado mas cabe ao juízo cível né ao ministério público por exemplo entrar com uma ação pra interditá-lo no âmbito cível né e ele vai daí pra um hospital psiquiátrico comum não mais pra um hospital de custódia né que é um hospital ligado ao sistema penitenciário né que é o antigo manicômio judiciário então decorridos esses anos todos se o sujeito continua perigoso inimputável né ele pode eventualmente é continuar internado mas a natureza da internação tipo de internação vai ser alterado vai deixar de ser uma internação criminal e vai passar a ser uma internação de natureza civil né vai ter que ser movido uma ação de interdição desse sujeito não é isso vai ser interditado né e ele vai ser internado no âmbito cível né e vai passar pra um hospital psiquiátrico qualquer tá bom hospital psiquiátrico não mais no hospital de custódia tá bom então é internação ou tratamento ambulatorial medida de segurança sempre prazo indeterminado não é prazo fixo tá sempre prazo indeterminado até que ele melhore tá reavaliações periódicas a lei determina que a primeira deve ser fixada entre um e três anos e depois todo ano não tem prazo fixo pro cara sair agora tem prazo máximo que ele não pode extrapolar tá pro STJ seria a pena máxima do delito do qual ele foi acusado tá bom no exemplo do roubo que eu dei 10 anos pro STF prazo máximo de 30 anos ele pode até ficar que é o prazo máximo que a lei define que pra uma condenação a pessoa pode ficar tá bom 30 anos depois disso tem que sair a desinternação ou a liberação do tratamento é sempre condicional sempre condicional ele sai tudo bem vem o lado médico dizendo ele sarou ele melhorou tá ótimo então tudo bem ele vai pra rua ou ele sai da internação e vai pro tratamento ambulatorial o médico sugere ó agora seria ideal ele sair da internação e ir pro tratamento ambulatorial ou ele pode sair da internação e ir direto pra rua ou sair do tratamento ambulatorial onde ele já tava e ir pra rua se no primeiro ano ele cometer qualquer fato não precisa ser crime tá que indique que a periculosidade dele persiste é esse tratamento pode ser restabelecido ou ele voltar pra internação ou ele voltar pro tratamento ambulatorial tá tudo a ser aferido também por perícia médica tá bom o que seria melhor tá bom tudo vê o que seria melhor então a desinternação ou a liberação do tratamento ambulatorial ela é sempre condicional tá se ele tornar a praticar um fato que indique periculosidade ele pode voltar tá bom tanto pra internação quanto para o tratamento ambulatorial e se logo no início foi fixado o tratamento ambulatorial e ele começa a gente o médico começa a ver lá no tratamento ambulatorial que não tá dando certo né se errou né no laudo sugeriu-se o tratamento ambulatorial deveria ter sugerido a internação ele vai comunicar ao juiz da execução e esse indivíduo vai ser mandado para a internação né mediante laudo médico o laudo médico vai sugerir para o juiz da execução e o juiz da execução vai regredir esse sujeito para a internação também a qualquer tempo tá bom parágrafos terceiro e parágrafos quarto do artigo 97 tá bom como fica a sentença o dispositivo da sentença lembra que eu falei que a sentença tem um dispositivo ali a parte final como que fica o dispositivo da sentença né quando a gente tá ali houve um processo contra o sujeito inimputável inimputável escrevi errado aqui corrijam no corrijam depois nos arquivos de vocês inimputável inimputável tava inimputável tá isso pode levar a erro sujeito inimputável ou semi-imputável foi processado sujeito inimputável ou semi-imputável comprovou-se que ele realmente praticou o crime quer dizer seria caso de condenação seria caso de condenação se ele não fosse inimputável ou semi-imputável seria caso de condenação uma pena como que vai ficar o dispositivo muito bem se ele for inimputável a sentença é julgada a ação é julgada improcedente o processo é julgado improcedente e aí absorve o sujeito não é a chamada absorção imprópria se ele se ficar demonstrado que ele não praticou o crime não tem provas que ele praticou o crime ele é simplesmente absorvido ponto é absorção simples absorção própria agora se ficar demonstrado que ele praticou o crime mas a gente não vai aplicar a pena aplicar a pena porque ele é inimputável a gente está diante da chamada absorvição imprópria é a chamada absorvição imprópria sempre que vocês ouvirem essa expressão absorvição imprópria foi uma absorvição imprópria a gente está diante de um caso de inimputabilidade que se comprovou que o sujeito praticou o crime seria caso de aplicar a pena mas o juiz não vai aplicar pena nenhuma o juiz vai julgar improcedente a ação penal e não vai aplicar uma pena vai aplicar uma medida de segurança seja internação seja tratamento ambulatorial ele vai absorver impropriamente o acusado antes exposto julgo improcedente a ação penal para absorver impropriamente o réu fulano porque apesar de ter cometido o crime do artigo tal é inimputável então aplicando a ele portanto a medida de segurança de internação com reavaliação daqui um ano daqui dois anos daqui três anos ou tratamento ambulatorial conforme laudo médico de folhas tal esse vai ser o dispositivo da sentença de um inimputável que comprovadamente praticou um crime e se ele for inimputável inimputável é um pouco diferente inimputável não se ele for semi-imputável se ele for semi-imputável a sentença é um pouco diferente o dispositivo é um pouco diferente se ele for semi-imputável a sentença é julgada procedente sim se se comprovar que ele praticou um crime e ele é semi-imputável a sentença é julgada procedente sim senhores sentença é julgada procedente o juiz o juiz o juiz dosar a pena normalmente como se fosse condenar ele é semi-imputável semi-imputável o juiz vai dosar a pena normalmente como se fosse condenar uma pena só que aí lá no final o juiz vai decidir se ele vai substituir a pena por internação ou por regime ambulatorial ou se ele vai pegar aquela pena e vai diminuir de um a dois terços ok? então para o semi-imputável a sentença é julgada normalmente procedente tá? ela é procedente o juiz vai dosar a pena normalmente primeira fase segunda fase terceira fase vai fixar o regime e aí no final o juiz vai optar se ele substitui dependendo do que veio no laudo médico se ele substitui por internação se ele substitui a pena privativa de liberdade por regime ambulatorial ou se ele pega essa pena privativa de liberdade e diminui de um terço a dois terços lá na terceira fase da dosimetria ok pessoal? fácil? muito bem inimputabilidade superveniente o que é a inimputabilidade superveniente? o sujeito não era inimputável quando ele cometeu o crime ele fica inimputável depois quando ele cometeu o crime ele era plenamente imputável ele sabia o que ele estava fazendo sabia plenamente o que ele estava fazendo quando ele cometeu o crime mas antes do juiz mas depois que o juiz sentenciou e ele está lá preso está lá está lá no presídio ele fica doente mental e aí faz o que? vai continuar preso? no estabelecimento prisional cumprindo pena? ele era imputável cometeu o crime como imputável foi condenado normalmente sabia perfeitamente o que estava fazendo e aí lá no estabelecimento prisional lá no presídio depois ele ficou doente mental e não sabe mais o que acontece tá bom? está doente mental lá no presídio o que vai ser feito? essa é a inimputabilidade superveniente quem trata desse assunto é o artigo 183 da lei de execução penal 183 da lei de execução penal tá? se for algo rápido ou aparentemente temporário não for algo tão demorado o juiz da execução penal vai simplesmente pegar esse indivíduo e vai mandar para o hospital de custódia para ele se tratar tá? e o tempo da pena dele vai continuar sendo computado e depois ele volta né? às vezes é algo de é um surto dura dois meses três meses né? alguma coisa assim sai do estabelecimento prisional vai para o hospital de custódia vai se tratar depois volta e o tempo da pena segue sendo computado agora e se for algo muito longo se for algo e ele volta para o presídio se for algo algo duradouro algo que não é tão simples aí não vai ter jeito o juiz da execução penal vai ter que substituir a pena dele por uma medida de segurança vai substituir a pena dele por uma medida de segurança mas Gabriel ele tinha sido condenado a dez anos já tinha cumprido oito anos faltava um aninho só para ele sair agora ele vai para o hospital de custódia e pode ficar lá até quando? pois é pessoal complicado né? portanto a gente também tem posições que se dividem no que fazer nessas situações tem gente que acha que ele tem que voltar que ele tem que ir para o estabelecimento de custódia para o hospital de custódia e ele vai simplesmente ficar lá no hospital de custódia pelo tempo que faltava para ele cumprir a pena para ele terminar de cumprir a pena dele e aí depois se ele continuar perigoso inimputável aí a gente altera para aquela interdição e internação de natureza civil tá bom? e ele sai do hospital de custódia do chamado antigo manicômio judiciário tá? então ele fica lá até o tempo que restar para cumprir a pena outras posições são que não se ele ele estava cumprindo pena no estabelecimento prisional sobreveio uma doença mental que o deixou inimputável e é algo permanente é algo grave ele vai para o hospital de custódia o juiz tem que converter aquela pena em medida de segurança e aí é como segue a regra normal da medida de segurança que a gente tivesse aplicado vai ficar por prazo indefinido indefinido até o prazo máximo até os 30 anos lembram? até aqueles 30 anos pode ficar mais 30 anos já tinha ficado já tinha ficado um tempão vai ficar até mais 30 anos ou outra uma terceira posição ainda que acha que o sujeito pode ficar até o máximo previsto para a pena em abstrato prevista para aquele delito tá? muito bem e se a doença mental Gabriel sobreveio antes da sentença ele quando praticou o crime quando ele praticou o crime ele era imputável ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ao praticar aquele estupro ou praticar aquele roubo mas na hora que você vai interrogar durante o processo e antes da condenação antes dele ir portanto para o presídio você percebe que ele ele perdeu a sanidade o que que acontece? suspende-se o processo interna provisoriamente se o caso a gente estaria falando de uma internação cautelar se for caso de internar interna provisoriamente e o processo fica suspenso até que o sujeito se recupere e se o sujeito não se recuperar nunca mais? não se recuperando o sujeito vai ficar lá internado até aquele crime prescrever tá? até aquele crime prescrever tá bom? e aí prescreveu ele continua inimputável e perigoso mesma coisa aplica-se uma medida cível de interdição em hospital psiquiátrico regular tá bom? uma medida de natureza civil tá bom? então se durante quando o sujeito praticou estupro ou roubo ou o crime que foi ele era imputável tá respondendo normalmente aí durante o processo sobrevém a doença mental quer dizer ele não era inimputável na época do crime ele não era inimputável na época do crime o juiz tem que suspender o processo não vai poder terminar esse processo enquanto o cara não ficar são e poder entender o que tá acontecendo o juiz vai suspender o processo pode internar ele vai pedir um laudo médico vai marcar a perícia e constatando-se que esse sujeito realmente tá nessa situação ele pode ser internado provisoriamente cautelarmente ou não e o sujeito e o processo enquanto isso vai ficar suspenso tá? e eventualmente pode ser até que prescreva o crime mas esse sujeito não vai poder ser condenado nessa situação não vai poder ser sentenciado nessa situação tá? há controvérsias há pessoas que entendem que ele poderia ser sentenciado a uma medida de segurança tá? esse processo poderia ser retomado eventualmente não é o que a lei fala tá? isso tá no artigo 152 do código penal diga diga um caso um caso parecido é do caso champinha né ele é iniputável na época menor e até hoje não sei se ele ainda continua preso mas ele era ele era é é iniputável né o caso champinha é muito complicado porque ele tá até hoje ele não sofreu medida de segurança tecnicamente falando porque ele não ele ele não ele não respondeu a um processo criminal ele era menor de idade ele era menor de idade ele era iniputável tanto pela idade quanto pela doença mental dele pelos dois fatos sim esses dois fatos sim e ele continua por hoje tá lá até hoje né até hoje aí vem medidas e medidas e ele permanece lá até hoje igual você tá falando no mesmo caso aí exatamente bom exemplo champinha é isso aí pessoal é próxima aula vamos eu eu vou passar só de novo aqui essa matéria se ficou alguma dúvida tá e vamos terminar a aula de hoje então um pouquinho mais cedo e próxima aula eu tiro as dúvidas do que ficou nessa parte de medida de segurança tá bom ok tchau pessoal bom final de semana um abraço até mais obrigado tchau 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 tchau